No vídeo de hoje nós trazemos um alerta super importante destinado principalmente às pessoas que desejam obter de forma gratuita a Carteira Nacional de Habilitação. Antes de mais nada é preciso esclarecer uma coisa. Em Pernambuco o programa não se chama CNH Social. O nome do programa é CNH Popular. E no momento não há previsão nenhuma de abertura de inscrições para o programa CNH Popular aqui em Pernambuco. Fique atento porque é bem simples você saber se se trata realmente do programa CNH Popular. Quando esse programa abre inscrições, esse fato é amplamente noticiado e é divulgado no site institucional do DETRAN.PE, no site www.detran.pe.gov.br. Portanto, se você quiser saber se foram abertas as inscrições do programa CNH Popular você deve primeiramente consultar o site institucional do DETRAN. Lá tem a seção CNH Popular. Se as inscrições foram abertas, você vai ver de cara que vai haver um link para você fazer a sua inscrição. Agora, se você acessar e não existe nenhuma informação relativa à abertura de inscrições para o ano de 2019, para o ano vigente, então isso significa que não existem inscrições para o programa CNH Popular. É bem simples. Aí você me pergunta, mas Clécio, como é que eu vou saber diferenciar se é uma página verdadeira de uma página falsa? Você vai olhar primeiramente o endereço da página. Você vai ter que acessar a página www.betran.pe.gov.br. E existe outra coisa. Quando você acessa uma página fraudulenta, você vai ter sempre algum tipo de proposta da qual você deve desconfiar. Por exemplo, existem algumas páginas que você clica no CNH Social e aparece uma propaganda dizendo que você pode tirar sua carteira sem precisar fazer aulas na autoescola, sem precisar fazer exame teórico, sem precisar fazer exame prático, sem precisar fazer o exame médico e a avaliação psicológica. Minha gente, isso está na cara que é um golpe. Mesmo no CNH Popular, você vai ter que realizar todas as etapas necessárias ou para obter a primeira habilitação ou então para renovar a sua carteira. O programa oferece a chance de você tirar a sua carteira de forma gratuita, mas isso não significa que você vai tirar a sua carteira sem realizar as etapas obrigatórias previstas pela legislação de trânsito. Onde existe muita facilidade, é comum que exista algum tipo de golpe. Eu espero que você tenha gostado do nosso alerta e peço encarecidamente que você compartilhe o máximo esse vídeo para ajudar outras pessoas a não cair nesse tipo de armadilha. Eu sei que a gente está vivendo um momento de crise e é um verdadeiro sonho você obter, você poder obter a carteira de habilitação de graça, de forma gratuita. Mas cuidado com as facilidades. Nada é tão simples. Não se pode obter uma carteira, uma carteira de habilitação num passo de mágica. É obrigatório passar por determinadas etapas previstas na legislação de trânsito. E cuidado também, porque você pode acabar sendo cúmplice de uma pessoa que está aplicando um golpe. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o teu like e aproveite também para se inscrever em um dos nossos canais. A gente está com a página no Facebook, estamos no Instagram e também no YouTube. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho